Furnas anuncia os testes da usina atômica de Angra. Veja a seguir. Já está pronta a adutora Cantareira Zona Leste. Fornecerá água para mais 3 milhões de pessoas. Serão mais 10 mil litros por segundo para atender a uma população igual a soma dos habitantes de Belém, Curitiba e Porto Alegre. Com a entrega desta obra dia 13 às 9h30 da manhã, 95% de São Paulo já terá água tratada. Mais saúde para o povo. Aqui, integrando o programa São Paulo Trabalhando, do governo Paulo Maluf, o Banespa também está presente fornecendo recursos que vão criar melhor vida para todos. Banespa, por uma vida melhor. Com muito amor eu aprendi a te ter palavras só pra você. Oh, Deus, gosto tanto de você. CCAA, inglês também com amor. Bolsas na nova filial do Ipiranga, 549-1622, 549-1622. O governo americano decidiu hoje boicotar as importações de petróleo da língua.